Salve, salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Berlan Games e está começando mais um Rebaixado Elite Brasil, né galera? Galera, no vídeozão de hoje, galera, a gente vamos trazer essa mega atualização que acabou de sair, galera. Muito top aqui no Rebaixado Elite Brasil, como eu não poderia deixar, galera, vocês de fora, né, dessa atualização que saiu top, galera. Saiu boa demais, galera. Galera, é o seguinte, galera, como vocês podem ver, galera, lá embaixo tá vendo as montanhas, galera? Muito top, viu, galera? Ficou a textura do jogo, ficou super filé, galera. Galera, vou levar vocês, né, pegar o golfe aqui, né, vou levar vocês aí lá pra nós ver como é que ficou, né, galera? Essa mega atualização, como é que ficou? Você tá doido, hein, galera? Vamos que vamos, hein? Lembrando, galera, que quem é novo no canal aí, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, galera. Que vídeozão vai ficar top. Você tá doido esse Rebaixado, veio pra regaçar mesmo, hein, galera? Vamos que vamos, hein? Vamos lá, né, galera? Vamos entrar aqui direto já, né, galera? Quem lembra, galera, aqui da prefeitura, dos táxis aqui, galera, era tudo ruim, né, galera? E aqui, galera, bem aqui mesmo, bem aqui, aqui onde tem esse pé de coco, tinha, quem lembra? Tinha um muro, vocês lembram? Lembra que tinha um muro aqui? Aqui mesmo onde tem esse pé de coco aqui, entendeu? Agora eles tiraram o muro e botaram o mar lá, ó, o mazão lá, ó, menino, ó o mazão lá, galera, ó. Você tá doido, o mar de Copacabana. Vamos que vamos, hein, galera? Toma aqui na contramão. Agora, galera, é o seguinte. Ficou top demais. Agora, galera, eles podiam fazer o quê, galera? Podiam botar aqui um tráficozinho, né, galera? Mas tá boa, né, galera? Tudo no começo, devagarzinho vai arrumando, né, galera? Vamos que vamos, hein? Rapaz, ficou top. Olha os prédios, galera, que não tinha. Os prédioszão que não tinha. Muito top, entendeu? Depois eu vou fazer uns vídeos, galera, tentando bugar esse espaço em cima desses prédios, galera. Vamos que vamos, hein? Vamos entrar aqui, né, galera, nos prédios aqui pra vocês verem, né, que prédiozão top, galera, ó. Rapaz, prédio São Paulo. Bora que bora, hein, galera? Vamos andar por aqui, né, pra nós ir olhando os prédios, a gente ir vendo os prédios. Esses prédios também podiam entrar, né, galera? Mas nós vamos dar um jeito de entrar. Outro prédio aqui, galera, ó. Você tá doido. Deixei de prédio, né, galera? Top demais, hein, galera? Gostei demais. Bora que bora, hein? Ó a casa, galera. As casas novas. Vamos entrar aqui nas casas novas? Vamos entrar nas casas novas? Vamos ver se a gente consegue entrar? Aí, menino. Vamos entrar aqui. Rapaz, que luxo de casa, caramba. A piscina, tudo certinho. Ah, menino. Já vou conquistar uma casa dessa aqui pra mim. Ah, não tem jeito, não. Vou conquistar. Bora que bora, hein. Deixa a garagem aberta, não tem problema, não. Depois nós fecha. Vamos que vamos, hein, galera? Você tá doido, hein? Vamos descer aqui, galera, na praia, galera. Onde é o principal. Ó o Hotel Piauí. Hotel Capixaba. Vamos primeiro passar aqui, galera, nos hotéis aqui. Rapaz, ficou top demais, hein, galera? Você tá doido. Hotel Piauí. Hotel Capixaba. E o... Se era, bora que bora, hein, hotelzão filé da Bahia, hein? Vamos que vamos, hein? Agora eu não tô achando um hotel. Ó o... Ou o... Parar a igrejinha, né, galera? Vamos que vamos, hein? Vamos passar por aqui. Vamos entrar aqui, galera. Você tá doido, hein, galera? Galera, tá super... Tá top demais, hein, galera? Essa atualização, hein? Top demais. Vamos que vamos, hein, galera? Galera, não sei nem, galera. Vou fazer o que eu puder de... De gravar o que eu puder, galera. Bora que bora, hein? Eu vou tocar direto, galera. Vamos que vora, hein? Você tá doido. O vídeo de hoje não vai ter corte, não. Vamos que vamos, hein, galera? Rapaz, cada hotel filé, viu, galera? Você tá doido. Curitiba. Top demais. Depois a gente vai passar nessas entradas, galera. Pra gente... Pra gente ver. Galera, agora eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos lá pra praia, né, galera? Vamos lá pra praia. Vamos pra praia, porque... Nós queremos ver a praia, né, galera? Nós queremos ver a praia. Opa. Vamos descer esse escadão aqui, galera. Eita, menino! Agora sim, galera. Vamos ver a praia, galera. Vamos ver a praia. Você tá doido, hein, galera? Vamos, vamos... Vamos... Eita, menino do céu. Top demais, viu, galera? A gráfica, a textura desse jogo tá muito top, viu, galera? Você tá doido. A praia, galera. Opa! Vamos botar o nosso gufo aqui. Tirar da praia. Vamos descer aqui, galera. Vamos descer aqui, galera. Vamos... Vamos lá na praia andando, galera. Você tá doido, hein, galera? Ó, galera, ó. Rapaz... Ó, ó. Top demais, viu, galera? Praia. Não vamos muito pra lá, não, galera. Porque ele tá fundo. E aí, a gente pode se afogar, né, galera? Que eu não conheço ainda a região, né? Bora que bora. Ele pode ter tubarão. Essas coisas assim, né? Mas muito top, viu, galera? Você tá doido, galera? Muito top demais, viu? Vamos que vamos, hein, galera? Você tá doido, hein? Vamos que vamos, hein, galera? Galera, vamos dar mais uma andadinha aí, galera? Vamos dar mais uma andadinha aí. Bora que bora, hein? Você tá doido, hein? Vamos que vamos. A gente vem na praia aqui. Agora vamos mais pra frente, né, galera? Vamos mostrar um pouquinho mais aí da praia, hein? Vamos ver mais novidades, né? Vamos lá naquelas montanhas, né, galera? Vamos lá naquelas montanhas, lá, pra gente ver lá o túnel que veio também. Vamos acelerar lá pro túnel. Vamos que vamos, hein? Você tá doido. Vamos levantar o carro aqui, galera? Porque senão não passa não, né? Vamos que vamos, hein? Aí sim, hein? Vamos baixar de novo. Porque ninguém merece andar com o carro muito alto, né? Senão o carro vai perder a estabilidade. Ando no jeito certo. Vamos que vamos, hein, galera? Você tá doido, hein? Muito top, viu, galera? Top demais, viu? Agora vai dar pra fazer cada conteúdo top aqui com esses prédios aqui, galera. Você tá doido, hein? Já tô com os conteúdos top aqui em mente. Você nem imagina, hein? Mais pra frente a gente já vai meter conteúdo aqui no canal. Bora que bora, hein, galera? Você tá doido, hein? Bora que bora. Marcha no que é. E depois eu vou fazer um vídeo dedicando, mostrando só as mansões pra vocês, galera. Mostrando aqui cada detalhe. Eu que podia melhorar, entendeu? Essas coisas assim. Criticando. Bora que bora, hein? Vamos que vamos, hein, galera? Você tá doido, hein? Vamos passar aqui. Vamos passar direto. Galera, eu acho que esse túnel aqui, galera, ele é fechado, entendeu? Ele é fechado. Ele não é aberto. Tá vendo? Como eu podia imaginar, galera? O túnel é fechado. Rapaz, vai ser um... Vai esconder carro aqui. Vai ser top, velho. Carro perdido aqui. Você tá doido? Como que vamos, hein, galera? Vamos lá na favela, galera. Vamos lá ver como é que ficou a favela. Muito top, hein? Você tá doido. Vamos lá ver como é que ficou a favela. Porque a curva era aqui, né, galera? Que a gente curvava... E o muro. Você tá doido, hein, galera? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui na favela, galera. Do Reb. Vamos que vamos, hein? É, praticamente a favela ficou a mesma coisa. Não mudou quase nada, não. Mudou só pouca estrutura, né, galera? Que... Tá vendo? Era o muro ali e botou... Ficou bom. Ficou ruim, né? Eu gostei. Cresceu mais um pouco. Tomei a favela. Ficou tipo... Meia morrada, entendeu, galera? Agora eu vou tentar ultrapassar esse negócio aí. Depois. Deixa com nós. Nós vai fazer o... O brebd. Agora que bora, hein? Você tá doido. Esse é o jogo, galera. O jogo agora ficou bom. Porque o jogo era aquele jogo pequenininho. Entendeu? Agora o jogo ficou um pouco maior. Agora sim. Agora que bora, hein, galera? Você tá doido. Galera, vamos sair aqui da favela. Vamos passar aqui, né? Porque aqui era... Quem lembra que aqui era aqueles... Aqui era tudo fechado. A gente passava aqui tudo fechado, tudo fechado. Aí agora, galera, pra vocês verem. Tá vendo? Tudo praia, ó. Você sai aqui, ó, direto, ó. Você pega aqui direto, ó. Praia, praia, prédio. Você tá doido, hein? Vamos que vamos, hein, galera? Muito top. Eu gostei. A oficina do seu tião. Bora que bora, hein? Você tá doido. Vamos que vamos, hein? Só vai acompanhando aí, né, galera? Só vai acompanhando aí. Essa aqui é casa nova? Deixa eu ver se é casa nova. É casa nova. Casa nova. Essa casa aqui não tinha. De frente pra praia. Essa casa aqui... Deixa eu ver. Essa casa aqui é que tem um S. A casa aqui tem um S. Muito top, hein, galera? Show de bola, hein? A casa aqui tem um S. Vamos que vamos, hein? Muito top. É isso aí, galera. Vamos que vamos, hein? Vamos andar mais um pouco, hein? Hotel Minas. Agora falta o Bahia, né? Hotel Bahia. Que eu não achei ainda o Hotel Bahia. Você tá doido, hein? Vamos que vamos, hein? Deixa eu entrar pra cá, né? Deixa eu entrar pra ver se eu acho mais alguma coisa. Acho que por aqui eu já passei. Vamos que vamos, hein? Você tá doido. Vamos entrar por aqui, né? Então... Ali é a entrada da... Está... Da negócio, da praia. Vamos... Ele tá pegando. Tom barbeiro da pega, hein, galera? Você tá doido. É emoção, hein? Do jogo que saiu o lançamento. Galera, o jogo tá dando umas texturazinhas, uns lagzinhas, mas isso é normal. Porque lançamento, né? Vai ter outras atualizações pra corrigir, né, galera? Galera, vamos descer aqui do carro, né, galera? Galera, é o seguinte, galera. É... O vídeozão foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Falando um pouco sobre a atualização que saiu hoje, muito top. Entendeu? Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. E tamo junto. Valeu, é nóis e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.